VULGO FIOTE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Hoje eu vou indicar uma pessoa pro paredão Que seria meu voto lá dentro Ahn... Pra mim essa pessoa As vezes eu tenho dúvida se ela ta aqui pra jogar Ou se ela ta achando que ela ta na Disney Bem vindo ao 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 Disney Pupurupu, pupurupu Vai babu, vai babu Pupurupu, pupurupu Tchau Manu, tchau Manu Pupurupu, pupurupu Vai babu, vai babu Pupurupu, pupurupu Tchau Manu, tchau Manu Você esta no paredão Se concentre vai descendo até o chão Você esta no paredão Se concentre vai descendo até o chão Você esta no paredão Se concentre vai descendo até o chão Se concentre vai descendo Se concentre vai descendo até o chão 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 Applito, artismo Applito, artismo Applito, artismo Applito, artismo Pú-puru-pú Pú-puru-pú Vai, Babu Pú-puru-pú Pú-puru-pú Tchau, Manu Tchau, Manu Você está no paredão Se concentra e vá descer até o chão Você está no paredão Se concentra e vá descer até o chão Você está no paredão Se concentriva a descender até o chão Vai de chão Vai de chão Vai de chão Se concentriva a descender até o chão Vai de chão Se concentriva a descender até o chão Eae DJ Lão É o que faz o baile vira rave Tá 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 Bem-vindo a Altizme! Bem-vindo a Altizme!